Valeu, valeu! Enfim Ó o Lado Tinha aqui na porta Foi, 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 foi. O que é isso? Ok, vamos lá no galpão. Ele faz direito, foi, foi. Ah, tá bom, mano. Peguei um atalho aqui. Meu Deus. Deixa eu jogar com lábia. Hã? Ah, mas não dá tempo. Deixa o cara, velho. Vai de longe aí, velho. Vamos direto aqui. Vai de longe. Vocês podem ir de moto, velho. Ah, mas nem fizeram. Caraca, aqui. Cai e bate aí. Acabou em cima, velho. Não, velho. Segura que a gente tá chegando. Não, velho. Não, velho. Por aqui só estou roxo. Por aqui só estou adulto. Acabou em cima. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Quase derrubi um aqui. Pega no nosso Julian. Pendo com martinho. Teru***. Terrubei um doところ. Terrubei um da casa do lado. Terrubei, toma atalho. Nós só não abrir muito no morro, para não ficar mal aberto vocês aí. Tchau, tchau.